Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver esse problema aqui que é uma aplicação de equações diferenciais de primeira ordem. Então nesse problema aqui a gente tem um tanque inicialmente com 100 galões de água fresca e aí nesse tanque joga-se então água contendo meia libra de sal por galão com uma taxa de 2 galões por minuto e permite que essa mistura sai do tanque a mesma taxa. Então depois de 10 minutos esse processo é parado e aí joga-se água fresca nesse tanque, é uma taxa também de 2 galões por minuto, com a mistura deixando o tanque novamente a mesma taxa. E aí ele pergunta qual a quantidade de sal no tanque ao final de 10 minutos adicionais. Então vamos fazer, para começar, vamos fazer uma linha do tempo do que está acontecendo aqui. Então eu tenho aqui t igual a zero, que seria o início, que seria esse inicialmente aqui, depois eu vou ter esses 10 minutos que ele fala aqui, depois de 10 minutos, então a partir desse ponto aqui. E aí o que ele está perguntando é essa quantidade de sal ao final de 10 minutos adicionais, então que seriam mais 10 minutos aqui, que seria o minuto 20, tá? Então o que a gente está falando aqui é dessa função e de t, tá? Que é a quantidade de sal no tanque, né? no instante é t, tá? Então, para um determinado instante t, t igual a 1, né? 1 minuto, t igual a 10, 10 minutos, q de t é a função que vai me retornar a quantidade de sal no tanque nesse instante, tá? Então começando aqui em t igual a zero, então se a gente olhar aqui na questão, a gente tem o seguinte, né? Inicialmente, né? Esse tanque contém 100 galões de água fresca, então qual é que é a quantidade de sal inicial nesse tanque? É zero, né? Porque eu tenho água fresca, a água fresca não tem nada de sal nela. Então daqui dessa primeira frase, a gente já tira e t de zero, a quantidade inicial de sal é igual a zero, tá? E aí depois desse ponto aqui, né? Desse ponto inicial, aí que a gente já vai começar a ter essas misturas, né? Então aqui nesses 10 primeiros minutos, vai estar entrando água contendo meia libra de sal por galão e aqui eu tenho a taxa de quanta água está entrando, né? Que é 2 galões por minuto, tá? Então vai estar entrando uma água salgada, essa mistura, né? Essa água vai se misturar com a água desse tanque e aí vai sair a mesma quantidade de água, tá? Então esse é o primeiro momento, né? Que é o que está acontecendo aqui. E aí depois, né? Que passou 10 minutos, então vai parar de entrar essa água no sal e vai se começar a jogar água fresca nesse tanque, tá? A uma mesma taxa de 2 galões por minuto, que seria esse segundo instante aqui, tá? E aí ele quer saber, então, qual é que é a quantidade de sal aqui, né? Que seria esse Q de 20, tá? Então isso é mais ou menos o que está acontecendo nesse problema. Agora a gente vai ver como a gente resolve esse problema, tá? Então esse problema aqui é um daqueles problemas clássicos, né? De mistura, né? Então eu tenho aqui um tanque que tem uma certa mistura, um certo líquido. Vai estar entrando aqui, tá? Uma certa, bom, um certo líquido. E também vai estar saindo, tá? Esse mesmo líquido. Então aqui a gente vai ter uma concentração, tá? E também uma taxa de vazão, tá? Que é quanto líquido está entrando, né? E aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai ter uma concentração desse líquido que está saindo e uma taxa de vazão, tá? Então nesse caso aqui, tá? É... E aí o seguinte, né? A gente tem essa função Q de T, que é a quantidade de sal no instante T, mas como está acontecendo isso daqui, de estar entrando, né? Um líquido com uma certa concentração e saindo, essa quantidade de sal está variando com o tempo, tá? E a variação, né? Então que seria a derivada em relação a T dessa função aqui, que é a quantidade de sal, é isso daqui sempre vai ser igual a taxa de entrada menos a taxa de saída, né? Que é quanto sal... Que é a taxa de variação de quanto sal está entrando menos quanto sal está saindo, tá? E essas taxas... Essa taxa de entrada e também a taxa de saída é a concentração, né? Vai ser o produto da concentração vezes a taxa de vazão, tá? Ambas, né? A taxa de entrada é a concentração de entrada vezes a vazão e a taxa de saída é a concentração da saída vezes a vazão da saída, tá? Então com isso daqui a gente consegue montar uma equação diferencial, tá? Então vamos ver... Nesses primeiros 10 minutos, tá? Qual vai ser a equação diferencial que satisfaz essa situação? Então eu tenho aqui DQ, DT, tá? A gente sempre vai começar com isso daqui. É a taxa de entrada menos a taxa de saída. Então DQ, DT vai ser igual... Taxa de entrada é a concentração do líquido que está entrando. Ele está dizendo aqui que é meia libra de sal por galão. Então meio vezes a vazão. Ele está dizendo aqui que está entrando a uma taxa de dois galões por minuto. Esses dois galões por minuto é a vazão, tá? Então vezes dois. Isso daqui vai ser a taxa de entrada. Agora menos a taxa de saída. Então eu vou ter a concentração do que está saindo, tá? E aqui ele não diz, né? Ele só me diz que essa... Então vai se misturar e aí vai sair com a mesma taxa, né? Com a mesma vazão, tá? Então eu sei que a vazão continua sendo dois. Agora qual vai ser a concentração de saída? Bom, a concentração nada mais é do que a quantidade de sal dividido pela quantidade de água, né? O volume. Então a quantidade de sal no instante T é essa minha função Q de T. E dividir pelo volume T sem galões. Então eu tenho isso daqui. E aqui já se formou a minha equação diferencial, né? Eu tenho aqui Q' né? De Q de T é o Q' igual a 1. É isso daqui. Menos... E aqui vai ficar Q dividido por 50. Então aqui eu tenho a minha equação diferencial. Essa daqui vai ser uma equação linear de ordem 1, tá? É com coeficientes constantes ainda, né? Eu posso resolver ela. E além disso, eu tenho isso daqui. Que me diz que Q de 0 é igual a 0. Então essas duas coisas aqui, a minha equação diferencial e essa condição inicial, formam um problema de valor inicial. Então isso aqui é um problema de valor inicial. E eu consigo resolver isso daqui. Então nesse... E aí a resposta desse PVI, tá? Corresponde à quantidade de sal no tanque, né? Nesse período aqui. De 0 até 10 minutos. Tá? Então resolvendo isso daqui, eu vou saber a quantidade de sal nesse intervalo aqui. Tá? Então vamos fazer isso. Então eu tenho Q' mais Q sobre 50. É igual a 1, né? Passa esse menos Q sobre 50 lá para o outro lado. Eu tenho isso daqui. Então agora tá naquele formato, né? Que a gente sabe resolver. Então, né? Eu posso pegar o fator integrante. Que vai depender de T, né? Que vai ser E na integral de P de T. O P aqui vai ser 1 sobre 50. DT, então isso daqui é E na T sobre 50, né? Esse é o meu fator integrante. E aí o meu Q de T, né? Vai ser 1 sobre o fator integrante. É que multiplica a integral do fator integrante. Vezes o G de T, que é isso daqui, né? Que é 1 vezes DT mais uma constante C. Tá? Então isso daqui é igual a E na menos T sobre 50, né? Passa aqui para cima. Aqui a integral de E na T sobre 50 é a mesma coisa que 50 E na T sobre 50. mais essa constante. Tá? Então isso daqui vai ser igual, eu posso fazer essa multiplicação, né? Então aqui vai cancelar essa exponencial. Vai ficar simplesmente 50 mais uma constante vezes E na menos T sobre 50. Tá? Então essa daqui é a solução da equação diferencial. Agora a gente vai aplicar aqui na condição inicial. Então a condição inicial diz que Q de zero é igual a zero. Então, né? Se eu trocar o T por zero, eu vou ter que zero é igual a 50 mais C vezes E na zero. Então daqui a gente tira que o C é igual a menos 50, né? Isolando o C aqui, ele vale menos 50. E aí, portanto, a solução do problema de valor inicial é Q de T igual a 50 menos 50 E na menos T sobre 50. Então essa daqui é a função que representa a quantidade de sal no intervalo de 0 a 10 minutos. Muito bem, então aqui eu sei a quantidade de sal no tanque. Agora eu preciso saber a quantidade de sal nesse instante aqui, tá? E por que que isso daqui só vale de 0 a 10? Porque essa equação aqui só funciona de 0 até 10, tá? Depois a equação diferencial vai ser diferente porque a situação é diferente, né? Aqui eu vou estar jogando água limpa dentro desse tanque. Ah, então é depois desses 10 minutos, né? Agora seria essa situação 2, então. A gente vai começar da mesma forma, né? Então, DQTT, isso daqui vai ser igual a taxa de entrada menos a taxa de saída, tá? Que é a concentração vezes a vazão e aqui também. Então, DQTT é igual a taxa de entrada, tá? Qual é a concentração do que está entrando? Bom, ele está dizendo que está se jogando água fresca, água limpa dentro do tanque. Então, a concentração de sal nessa água é 0. Então, aqui eu vou ter 0 vezes a vazão, que é 2, mas vai dar 0, né? Não importa. E menos, agora sim, a taxa de saída. A taxa de saída vai ser a mesma, né? Porque vai se misturar ali no tanque e vai sair a mesma vazão. Então, a taxa de saída vai ser a mesma coisa, aqueles Q sobre 100, né? Que é a quantidade de sal no instante T, né? Dividido pelo volume, que é 100. Então, essa é a concentração do que está saindo, vezes a vazão, que é 2, tá? Então, nesse caso, a minha equação diferencial ficou simplesmente Q' igual a menos Q sobre 50. E aí, para conseguir resolver, né? Para não ter aquela constante C, eu preciso de uma condição inicial, tá? E a condição inicial seria a quantidade inicial de sal no tanque, né? Que seria esse... Bom, eu posso colocar aqui, é Q de 0, tá? E esse 0 aqui corresponde ao minuto 10 dessa minha linha do tempo, tá? Mas, para resolver, eu vou considerar que esse segundo intervalo aqui também varia de 0 até 10, tá? Então, o que vai ser o Q de 0? Esse valor aqui eu posso encontrar através dessa equação aqui, né? Porque no intervalo de 0 a 10 minutos, né? Que seria isso daqui, a quantidade de sal satisfaz essa equação aqui, tá? Então, nesse instante aqui, a quantidade de sal, né? Vai ser o quê? Vai ser 50 menos 50e na menos 10 sobre 50, tá? Então, isso daqui é 50 que multiplica 1 menos e na menos 1 quinto. Tá? Simplificando aqui esse 0, né? E colocando 50 em evidência, eu tenho isso daqui. Então, esse Q de 0 que aparece aqui, né? Que é a quantidade de sal, que é no minuto 10, naquela minha linha do tempo, é igual a 50 que multiplica 1 menos e na menos 1 quinto. Tá? E aí, fechou, né? Eu tenho a minha equação diferencial, eu tenho a minha condição inicial, eu vou conseguir resolver esse problema, né? Que é um PVI. Tá? Então, fazendo isso, né? Começando aqui pela equação diferencial, então, Q' é igual a menos Q sobre 50. Isso daqui a gente consegue calcular direto, né? Só pensando assim, bom, a derivada da função Q é menos 1 sobre 50 vezes a própria função Q. E a função que tem essa propriedade é a função exponencial, né? Então, daqui a gente tira aqui o meu Q de T é uma constante vezes E na menos T sobre 50, tá? Vocês podem resolver isso aqui de outra forma, né? Isso daqui é uma equação linear de primeira ordem, então, pode calcular o fator integrante, resolver. Ou também, isso daqui vai ser uma equação separável, então, tem várias formas de resolver, tá? E a solução é isso daqui, tá? Então, essa daqui é a solução. Agora, aplicando na condição inicial, né? Que é Q de zero, né? Que é essa coisa aí. Então, Q de zero por um lado, isso é C vezes E na zero, né? Que é o próprio C. Por outro lado, isso tem que ser isso daqui, tá? Então, esse meu C vale essa coisa aqui, tá? Então, finalmente, o meu Q de T vai ser igual a C, que é isso daqui, tá? Vezes E na menos T sobre 50, tá? Então, essa daqui agora é a equação, né? Que representa a quantidade de sal no intervalo de 10 até infinito, tá? Só que aqui tem que tomar um cuidado, né? Porque aqui, tá? É pro minuto 10, eu tô usando T igual a zero, tá? Então, por exemplo, se eu quero pro minuto 10, dessa minha linha do tempo aqui, tá? Então, são escalas de tempo diferentes, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, se eu quero saber E de 20, né? A quantidade de sal aqui no minuto 20, nessa escala de tempo, eu tenho que calcular Q de 10, tá? Porque esse 10 aqui corresponde a essa linha do tempo desse segundo problema que eu considerei começando com T igual a zero, tá? Então, Q de 10 vai ser, é só substituir, né? Que é 50, que multiplica 1 menos E na menos, vezes E na menos 10 sobre 50, tá? Então, isso daqui é 50, é 1 menos E na menos 1 quinto, vezes E na menos 1 quinto, tá? Então, essa daqui é a quantidade de sal, né? Nesse tanque é depois desses 10 minutos, a partir desse ponto aqui, ou seja, é depois dos 20 minutos aqui desse ponto inicial do problema. Certo? Tchau! 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 Obrigado.